Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, hoje a gente vai jogar, eu vou começar hoje uma série de um jogo que eu tô afim de jogar há muito tempo E é um jogo que eu jogo em ciclos, de tempo em tempo eu volto e jogo outra vez isso daqui Esse aqui é o Castlevania, Symphony of the Night, eu acho que é o Castlevania mais famoso de todos Ele saiu pro Playstation 1 originalmente, faz um tempão, eu acho que é de 97, alguma coisa assim Eu joguei ele de novo no Play 2, eu joguei ele de volta no Play 3 E cara, eu joguei ele de volta no PSP Então cara, eu não sei se vocês vão curtir a série, mas, bom, me digam aqui nos comentários, beleza? E é claro, como vocês bem sabem, se curtirem, não esquece de deixar o like pra eu poder saber se vale a pena ou não fazer mais episódios pra vocês, ok? Bom, eu vou pular essas paradinhas aqui, vamos direto pro bagulho doido e pro People's, né? Que nessa primeira fase aqui é como se fosse uma última fase de um Castlevania qualquer aí Que a gente joga com Richter, olha aí, boladão Richter, olha Ó Vida louca Se eu bem me lembro, tinha uma parada de derrotar o Drácula sem tomar dano, sem pegar nenhum item Eu tenho quase certeza que sim Então vamos esperar esses itens aqui sumirem Olha ali o Drácula sentadão ali, ó Fala aí, mané E esse é um dos diálogos mais famosos dos videogames, é pelo menos do Castlevania, né? Olha aí o Drácula Falando que não foi ele que quis voltar Foram os humanos que desejavam pagar tributos a ele, né? Aí o Richter fala Você rouba a alma dos homens? Você os faz escravos? Aí ele mete Talvez a gente possa falar isso de todas as religiões Aí o Richter ficou bolado Falando que é católico pra caralho Boladão com... Chicotão Cara, mas isso aí... Essa cena tem muito easter egg nos videogames Sobre essa cena aí Muita coisa Sacanagem Hohohoho Hohoho Aí é foda Esse daqui é ruim de contra-atacar Ha 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 Pano pra caralho, hein, Drácula Cusão Ha 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 Falta pouco Ha 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 Falta mais uma porradinha Ha 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 Ah, ai ele vai se transformar na verdade Olha aqui fora Quase que pegou Saiu Apoiando, hein, otário Que bicho É bem mais fácil essa forma Verdadeira dele aí Então mais uma E assim a gente derrota o Drácula Com glitch gráfico e tudo, né Bem, é Na historinha, vai começar a subir As letrinhas aí contando uma historinha Diz que o Richter desapareceu depois daquela noite E que Depois de uma maneira misteriosa O castelo do Drácula Ressurgiu numa noite Mas eu vou passar isso daqui E Ah é, ele foi trazido de volta pelo Shaft É verdade Bom, já volta com o jogo de verdade Pra ser que foi só um prólogo Olha aí, ó Olha quem tá chegando, moleque Todo poderoso Alucard Só que agora eu ainda não tenho poder nenhum, né Tem que dar uma configurada nesses controles aqui Calma aí Calma aí Calma aí Isso daqui, mano Isso daqui, mano Esse que eu vou botar no R2 No L2 Meu R1 tá falhando Beleza Ah, o especial é o... É a escorregadinha pra trás É verdade Tá Não tá ótimo assim Não é isso, cara Chora mesmo Ó Aí tem uma 6 pra ficar fazendo isso daqui Pra passar de nível Escruto pra caralho E quando a gente passar de nível A gente segue Não falta muito não, né Cadê? Só 16 Vambora Vamos lá É isso Várias magias, rapá Obrigado, né Você é roubado pra caralho Isso é uma habilidade especial Não é do Alucard É da espada Ai Que é Alucard Surge Cada bicho desde daqui Se eu não me engano Dá 1 XP Não é isso? Vamos ver Não Dá XP pra caralho Dá pra passar de nível aqui Tranquilão Teve tanto jogo tentando copiar isso daqui Puta que pariu Falta muito? Não, falta pouquinho Ah, filha da puta Passeio de nível Eu tenho... Eu tenho pouca mana, né? Deixa eu ver minha mana aqui Eu tenho exatamente 30 de mana Dá pra mandar o Dark Metamorphosis, eu acho Dá pra mandar a bolinha também Os bichos aqui também dão bastante XP Mas eu não vou ficar enrolando aqui não, galera Eu vou... Eu vou andar no... Fazer o... O que tem que fazer aqui Senão é foda Tem ali embaixo mesmo? Ah, tá Quase passando de nível de novo Pô Essa comida aqui serve pra... Ó a morte Ah, Alucard O que é o seu negócio? Vou roubar minhas armas Eu vim acabar com essa porra Ah, é assim É que eu pare de atacar Arroba minhas armas Tô na mão Na mão é pica, viado Vai Vai E o chefe... Acho que o primeiro chefe é logo ali na frente, né? O primeiro cara que eu mato aqui já me dá uma espadinha de merda É, já dá pra equipar uma espada aqui, né? Melhor do que ficar com porra nenhuma Espada horrível Espada horrível Toda lenta Aí Aqui a gente já tem um save point Não é não, não é aqui não É ali em cima Nem lembro mais Nossa, essa é a pior espada do mundo Vem aqui Salva rapidão Olha como salva o jogo Mal louco É hardcore mesmo esse bagulho aqui Isso aqui faz o que mesmo? Não lembro o que esse cubo faz Deixa eu ver aqui Ah, tá Com o cubo cair tem dois candelabros É verdade Caralho O cubo ali Caralho Que bagulho bosta essa espada Boa, passei de nível Aí sim Mas beleza Agora eu tenho uma armadura também Equipa aí É bosta Mas é o que tem Maluco Isso aqui Essa espada é muito ruim Achei um escudo Aí sim Caralho Pegou tudo aqui Cadê? Aqui pro escudo aí Um escudo de couro, viado Que merda Muito lerdo Tem aqui Aqui não dá pra ir agora não Ah, é aqui mesmo Mas tá Vários segredinhos Muitos bagulho aí Aqui não tem mais nada não Não De uma arma Ainda não tem arma nenhuma Um item Um item quer dizer Secundário Ah, acho que é uma fata Toma Esse bagulho aí Eu quase nunca uso Só quando Tá enfrentando o chefe Bagulho doido demais Vai lá Ah, acertou só uma vez Nossa, pensei que fosse de braço de novo Ah, acertou só Ó Só que os caras me dibraram Ai, quase que eu tomei Dói, hein Merda Merda O que tem aqui? Ah, o chefe já É verdade Melhor machado Isso aí Bora Vem, seus otários Vai Morre, filha da puta Ai Ih, rapaz Agora ficou Eu hein Tá, um já foi Agora só o outro Olha Que filha da puta Vibrei Vibrei Mandei mal Daqui a pouco ele vai ficar boladão Porra, não consegui chegar Moleque Essa espada é muito ruim Eita, ficou puto Fudeu Toma É, moleque Eu sou filho do Drácula, rapaz O bagulho aqui é doido E galera Então é isso aí Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like Adiciona os favoritos E falem aqui nos comentários Se vocês curtiram Se vocês querem continuar assistindo isso aqui Beleza? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau